Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei. Olha só, é assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Chega mais, pessoal. O grande chove vai começar. Espera. O que foi? Eu... estou... Eu também te amo, amor. Não, não. Eu disse que eu estou... Eu lhe disse... O que? Eu disse que eu sou grávida. Ho, 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 ho. Eeeeee! Boa... É bom ser. Pai. Acabei de falar com a minha mulher. Meu filho vai chegar a qualquer instante. Ei! Saia da frente! Ei, ei, eu vou ser pai! Me dá uns parabéns a rio! Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos! Você, eu e o menininho! É menina! 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 Oi! Tchau! Ela é linda! Tchau! 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 Our hearts in vain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell A love no one could deny Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't live a lie, running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me Yeah, you wrecked me I put you high up in the sky And now you're not coming down It slowly turned you Let me break my ashes on the ground Don't you ever say I just walked away I will always want you I can't live a lie, running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me I came in like a wrecking ball Yeah, I just closed my eyes and swung Yeah, I just closed my eyes and swung Left me crashing in a blazing fall All you ever did was wreck me Yeah, you wrecked me I never meant to start a war I just wanted you to let me in And instead of using force I guess I should have let you in I never meant to start a war I never meant to start a war I just wanted you to let me in I guess I should have let you in Don't you ever say I just walked away I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me Yeah, I just closed my eyes and swung Left me crashing in a blazing fall All you ever did was wreck me Yeah, you wrecked me Yeah, you wrecked me It's time for the show There was a time I used to look into my father's eyes In a happy home I was the king I had a golden throne Those days are gone Now the memory's on the wall I hear the songs From the places where I was born Upon that hill across the blue lake That's where I had my first heartbreak I still remember how it all changed My father said Don't you worry Don't you worry Child See heaven's got a plan for you Don't you worry Don't you worry Don't you worry Don't you worry Child You worry Yeah Pretty, parabéns, feliz aniversário que você possa estar realizando todos os seus sonhos, curtindo, aproveitando ao máximo, esse festão que deve estar incrível, você deve estar maravilhosa, você mais que ninguém sabe o quanto eu queria estar aí agora, nesse momento, mas enfim, é isso aí Pri. Aproveita, aproveita, um beijão, te amo, demais. Ser feliz como eu nunca fui, celebrar cada segundo sem medo de errar, o seu gesto é importantíssimo, cores, 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 colori, minha vida com você perto de mim. Oi Li, tudo bem? Como eu queria estar aí com você, te abraçar, te dar um abraço muito apertado no seu dia, na sua data tão especial. Me desculpa por não estar presente, eu quero te desejar tudo de melhor, paz, saúde, realizações, que essa data se repita inúmeras vezes, que seu próximo ano seja de sucesso, essa nova fase estudantil com o ensino médio seja muito bacana. Obrigado pela nossa viagem inesquecível para o NR, a galera do Santa Úrsula foi incrível, eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Obrigado por ter se tornado essa irmã tão especial, essa pessoa tão carinhosa comigo. Eu te amo muito, estou com muita saudade, tenho muito orgulho de poder contar contigo. Fica com Deus, curta muito a sua festa. Até breve. Tomara que eles tenham gostado. Obrigada. 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 Obrigada.